Fala galerinha, aqui sou o Joe, Joe Bix, junto com o meu parça. Bahia, fala aí galera, beleza? A gente agora tá fazendo um gameplay que é um pouco diferente, né? Não é nem um gameplay, é um vídeo diferente. É, um vídeo diferente, não é um gameplay. Então, o que é a instalação do Kali Linux? Bom, se você chegou até esse vídeo, você sabe do que se trata. Eu também uso no meu notebook o Linux, eu acho muito mais fácil, mais prático, eu uso ele bastante. A gente é usuário, eu sou usuário há muitos anos de Linux e tal, e quem me conhece de mais tempo aí sabe, e o Bahia também usa, e a gente usa algumas distros. Uma das distros que eu mais uso é a Kali. A Kali é uma distribuição tida como de segurança, faz teste de penetração, é muito boa pra segurança. Então, quem quiser aí dar uma brincada, depois eu falo mais sobre. Bom, então aqui a gente tem as opções de... Eu tô botando pelo pendrive, tá? Eu coloquei o pendrive, depois, se vocês quiserem, eu faço outro vídeo mostrando como gravar, como fazer o pendrive, essas coisas. Dá pra você usar tanto com o Linux com o Windows, quanto com outro Linux. Nesse caso eu tenho outro Linux aqui, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou subir pelo pendrive. Subiu. Então eu posso ter a versão live. A partir da versão live aqui eu posso usar ele, normal, do jeito que eu quero. Depois eu desligo, não acontece nada, não salvo nada no PC. Mas nesse caso vai ser instalação. Então vamos lá. Esse aqui é o Kali 64-bits, versão de janeiro de 2017, a mais atual. Então você dá lá no... A hora que a gente põe... Então começou, é bem simples o processo de instalação, tá? Eu uso sempre no inglês, então vou continuar no inglês. Pra quem tá acostumado assim, é como se fosse instalar um Windows, né? É. Não muda muita coisa, não. Aqui, então, da região. É importante você colocar a região, você configurar bem a região, porque é onde ele vai puxar depois pacotes de acordo com o que você configurou, tá? Essa daqui é a configuração de local, então eu vou pegar o que a gente usa aqui, ou como que seria o uso em relação a pacote de linguagens, acentos, essas coisas. Cadê nós aqui? Da hora é não saber mais onde você mora, né? Ele passou na anterior. Go back. Vamos lá. Aqui tem um... Salve. Não. Um África do Sul. Tá, então vamos lá. Continuo. Bom que já tá dando certo. Tem um... Aqui, América do Sul. Brasil. Agora ele tem que mostrar um... Eu vou deixar no inglês, no modo... BF8. O que você faz depois? Aí o... Brasília. O mapa... Você achou aí? Eu não achei. Ah, aqui. Que aqui é o mapeamento de teclado, tá? Pra ter cedilha. Ele tá falando de CD, tá? No caso não tem CD porque tá no pen, mas ele vai falar como se fosse CD. Ah, ele tá fazendo o loading dos arquivos do Kali. E qual que é essa distribuição que eu tô usando do Kali? A versão Full. Não é a versão Lite. Depois eu falo um pouco do por que eu uso só a Full. Mesmo você que tá querendo conhecer, eu recomendo a Full. Ele faz a parte de reconhecimento de rede. Eu não tô plugado via cabo. Então ele demora um pouco quando ele procura, porque ele fica tentando caçar as disponíveis via wireless, tal. Ó, então aqui ele vai perguntar, eu vou deixar... Ah, eu vou deixar como... Wireless? Ah, é, eu vou deixar como padrão wireless. Eu uso... Dou sempre prioridade pra... Na minha rede. Agora eu vou colocar aqui a senha. Tapar a câmera. Pode ir. Pode ir. Pode colocar a senha. Vou digitar a senha aqui. Eu vou tapar aqui, ó. Porque ele mostra... Pronto. Ele mostra. Tá, continuei. Pode ir. Pronto, agora vai. É só pra eu não mostrar a senha. Ele mostra. Então, agora o que ele vai fazer? Conseguiu fazer a conexão, tá? Você escolhe o tipo de conexão. Se você não sabe o que é WPA ou o que não, põe um cabo e já era. Configurando já o DHCP, então ele conseguiu acessar. Foi. Agora o hostname. O hostname a gente é obrigado a ter, tá? Ó, se eu deixar em branco e continuar, ele vai dar em vale. Então, eu vou deixar aqui Kali. Kali é um derivado do Debian, tá? Domínio. A gente não tem uma rede de domínio, então vai direto. Agora o root. Então, a gente tem o root. O root é o quê? O usuário master. Usuário raiz. Ele faz instalação, ele faz tudo. Então, ele obriga você a ter um root. Eu vou colocar... Não façam isso. Eu vou colocar root só por causa da instalação, tá? É, não vai colocar uma coisa assim que tu faz segurança, né? Porque isso é muito comum. Inclusive, no banco de dados, tem um monte que o pessoal põe usuário e senha, root. Agora aqui, vou achar a gente aqui em São Paulo. Tá procurando disco. Agora ele vai fazer o quê? Agora essa parte é importante. Porque ele vai ver qual disco que você tem instalado, onde você quer instalar. Eu vou escolher a manual. Por quê? Porque eu tenho mais coisa instalada aqui, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui. Então, eu deixei uma partição aqui, que é a 7. Essa eu deixei preparada. Se vocês quiserem, depois a gente faz um esquema aí de mostrar só isso. Isso é complicado por quê? Você pode apagar uma partição, você pode perder todos os dados. Então, toma muito cuidado quando você mexer nisso. Se não, você faz a parte automática, ele vai achar um espaço e vai colocar lá nesse espaço. Então, beleza. Vou colocar aqui na partição 7. Então, o que eu faço? Cliquei duas vezes. Falo o que eu vou usar. Eu vou usar ela como ext4. Tipo de formato, ext4, tipo ntfs, fete, ext4 é o melhor. Pode formatar? Nesse caso, sim. Pode formatar. Ponto. O ponto é o root. Geralmente, a gente faz o quê? Usa o home e o root. O root para o sistema operacional, o home para os seus arquivos. Isso é uma coisa, já desde o começo do Linux, a gente sempre teve isso. Isso é melhor por segurança, tá? Porque você pode encriptar essa pasta por N motivos. E se você quiser reinstalar o sistema operacional, você não tem perigo de perder nada. Tá? Então, vou deixar aqui no root. Vou deixar o home no mesmo lugar, porque é só um teste. Então, ele vai perguntar para mim. Vou continuar. Aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Deixei aí, tá bonitinho. Formata. Ok. Então, finalizei. Então, ele vai fazer o quê aqui? Vai formatar, tá vendo? Esse aqui é o meu boot. Ele vai formatar. Vai ser esse tipo. Beleza. Vou continuar. Continuo. Assim que eu colocar o finalizado. Então, ele vai... Ah, você quer? Tá, não é? Sim. Bom, é ler o que está escrito antes. Você quer voltar? Não. Você vai salvar. Então, ele... Tá vendo como é? Porque você pode perder tudo. Então, ele confirma. Você quer mesmo fazer isso? Quero. Pode apagar. Vamos embora. Agora, ele está apagando. Ele o vê como SCSI. Está HD grande. E ele veio igual a um pendrive. Por isso que tem tanto flash Linux aí. Tanto Linux que você buta pelo pen ou pelo CD. Está fazendo a cópia. Contar um pouco da história do Kali. O Kali, ele vem... Ele é derivado do Backtrack, que é um Linux antigo que foi customizado com algumas ferramentas de teste de penetração. O que é teste de penetração? De vulnerabilidade em rede, então. Ou em site, em sistemas. E você tem diversas ferramentas para... Tem gente que usa para roubar a internet dos outros, por exemplo. Mas tem gente que usa para ver se a sua própria internet sem fio está segura. Vai de cada um, né? Vai da intenção de cada um. É. Tem uma intenção boa ou adicionada. Lembrando que existe uma legislação para cybercrimes. Então, tome cuidado com como você vai usar. Com o que você vai fazer. Use para o bem. É. Eu costumei usar bastante o Kali. Eu tenho um Note bem antigo também. Eu gosto de usar o Linux porque é mais leve, é mais rápido. É, ele é bem leve, é bem rápido. Ele vai de gosto, né? E você tem versões como o Ubuntu, que tem uma série de versões do Ubuntu que é muito simples, é muito fácil de usar, é muito semelhante. Você vê com o Windows, tem um monte de software já. Então, a gente já vem com o Office, já tem uma versão de Office. Você tem diversas versões de Office, tem uns mais famosos. Você tem programas semelhantes, né? É. Você tem vários programas semelhantes. Dá até para jogar, né? No Steam. Dá, tem Steam. Tem alguns jogos aí. Você consegue jogar, você consegue fazer um monte de coisa. E às vezes você... Eu jogava no Mac, que é mais ou menos o princípio. E aí o que você tem? Além de você ter o software do Linux para, você tem também como usar o software do Windows. Então, você pode instalar um Play ou um Linux ou um Wine e você executa o jogo direto. Por exemplo, eu jogo Age of Empires, o Mythology. Eu jogo direto. Executo ele pelo Wine. O Steam, o CS, já é nativo. Então, você já tem lá, você manda instalar. Você instala Steam, você já baixa o CS, você joga de boa. Você instala... Mesmo sem instalar a placa gráfica, ele já dá um... Por exemplo, para jogar um Age of Empires, que é um jogo antigo, você não precisa nem colocar driver de vídeo. Com o que ele reconheceu de vídeo, você já sobe. Ele reconhece tudo sozinho, tá? Então, tudo que eu tenho aqui, tipo, a câmera do Note, ele já reconheceu sozinho. O teclado que já está plugado. É tudo para o gameplay. A placa de... Sem fio de rede. A placa de vídeo. E ele consegue fazer... Você vê que o gráfico até está bonitinho para algo que está sem um driver grafo instalado, né? Sim. E vocês vão ver quando abrir o Kali. Ele tem uma interface bem bonitinha. Fazer o seguinte, vamos dar uma pausada aqui no vídeo. E a gente já volta quando estiver mais para frente. Então, galera. Então, terminou de copiar os arquivos. É que já mudou para essa tela. A gente não pegou o finalzinho. Então, ele vai perguntar se eu quero usar para ele poder fazer o download. Eu vou colocar não. Tá? Mas faça isso na instalação. Vai demorar um pouco mais. Mas é só para ser mais rápido o vídeo. Senão, você pode dar um up to get lá e atualizar. Mas eu vou colocar não. Agora, ele vai fazer a configuração do gerenciador de pacotes. Bem rápido, né? Instalando. Aí. O GRUB. O que o GRUB faz? O GRUB, como você quiser falar em português, em inglês, em chinês. O que ele faz? Ele, quando ele começa, é o arquivo que lê o que tem instalado. Então, ele que vai fazer, por exemplo, o dual boot, que a gente fala. Ele que vai enxergar, vai falar. Ô, você tem aqui um outro sistema junto. Então, ele pergunta. Quer instalar na partição? Ele vai instalar na MBR, que é o começo do HD. Então, eu continuo. Aí, ele me fala aqui, ó. Ele vê já o que tem, tá vendo? E ele fala, ó. Onde você quer fazer? Ah, eu quero ir manual ou não? Eu quero automático. Eu quero automático no SDA. O B é o meu pendrive. Ele vai instalar lá. Para quando eu começar, ele vai falar, ó. Você tem aqui um outro sistema junto. Qual que você quer subir primeiro? Ou qual que você quer subir agora? O Grubb dá para rodar também o Grubb sozinho. Você roda ele. Para quando você faz a instalação, se der algum problema ou tal. Ou depois que você instalou, você pode rodar ele. Ele vai colocar por último o último sistema operacional. Vai ser sempre a primeira opção. Você pode ir lá e modificar o Grubb. Ou mandar ele rodar de novo e você escolhe, ó. Eu quero primeiro o Ubuntu, depois o Kali, depois o Debian. Então, beleza. Ele perguntou se eu quero deixar. Eu vou deixar o relógio assim. Agora está finalizando mesmo. Então, ele está fazendo os últimos passos aqui. Últimas configurações de arquivos. Está fazendo o init. Então, acabou. Então, ele falou, ó. Então, beleza. Você pode remover e mandar bala. Ó. Eu vou tirar já o pendrive. Está tirando o que ele colocou de coisa que foi temporária. Ó. Tirei o pendrive. Está removendo. É. Ele, como são vários arquivos que ele usa só para fazer a instalação, então, depois ele apaga para não ficar lixo no HD. Vamos lá, Kali. Vamos lá, Kali. Vamos lá, Kali. O nome Kali vem porque é de uma deusa hindu. O que mais eu posso falar nesse momento? O que a gente tem que fazer? O Jobdix também é cultura, hein? Ah, nós é. Cultura inútil, né? Mas é uma cultura, né? Mas é, né? Enquanto ele está terminando a instalação. Enquanto ele está rapidão, o Jobdix despeja a sua cultura inútil. E ele é um Linux que foi muito usado por muita gente famosa, principalmente hackers, né? Ele derivou de um grupo de hackers que usou o BEC e falou, vamos criar uma distribuição que já venha com vários pacotes e tal. Então, uma das pessoas que dizem que usava muito ele era o Linux. Foi o criador do Linux. Ó, então ele acabou. Agora o processo, ele está reiniciando. Iniciou. Aí ele pergunta, então eu estou com a tela de fundo, ele pergunta, eu quero começar com qual? São sistemas operacionais instalados. Começar com o Kali, só para mostrar como é. Eu coloquei a senha em usuário root. Ele vai ter um root aí só para a gente poder acessar, tá? Não é o meu uso mesmo. Essa distro que eu coloquei só para ilustrar, porque a que eu uso está em uma outra partição. Então, você coloca qualquer coisa como senha. Se você quiser testar, põe qualquer coisa como senha, tá? Uma recomendação. Põe uma senha fácil a princípio, só para você testar. Depois põe uma difícil. Porque se você esquecer a senha, você vai ter que formatar. Então, o procedimento para recuperar a senha no Kali não é tão simples quanto no Ubuntu, alguma coisa do tipo. Porque por segurança ele acaba bloqueando. Então, eu coloquei root, root. Vai subir a primeira vez que ele sobe a interface gráfica. Como ele vai fazer o carregamento de diversos arquivos pela primeira vez, demora um pouco. E esse note aqui é um note que não é nessas coisas também, né? Para máquinas mais antigas é melhor. Olha, a distribuição é levinha, tá vendo? Então, o que a gente tem? Aqui são todos os aplicativos. Ele vem com essa versão de Firefox, o ESR, que é uma versão mais usada empresarialmente, porque ela é mais estável. E aqui você tem os grupos, tá vendo? Só para wireless. Tem esse grupo de... Eu tenho pacotes para banco de dados. Tudo isso aqui para fazer injection. Aplicativos diversos. Só para teste de vulnerabilidade. Para informação, puxar informação de rede, isso, aquilo. O Nmap, o Nmap é muito famoso. É, inclusive, aquele filme Matrix. Tem um dos Matrix que a Mina vai procurar na rede e ela usa. Ela dá um Nmap lá. Não lembro o que ela usou, mas ela usou alguma coisa para mostrar a rede. O Zenmap é a interface gráfica do Nmap. Então, você tem aqui, é basicamente isso aí. Aqui você tem os principais, tá? O terminal, que é, se você quiser seguir nessa vida aí, vai ser seu melhor amigo. Depois, o que a gente faz? Depois eu mostro num outro vídeo, a gente pode fazer a atualização de pacotes. Essas coisas que a gente não fez na instalação. Beleza? Então, é isso aí, galerinha. Ele é bem leve, bem compacto. Ele vem com uma configuração já padrãozinha. É muito fácil, já vem com os atalhos. Essa é uma versão do Gnome, tá? Do tradicional, do Gnome. E, então, é isso aí. A parte, ele é muito simples, muito leve. Ele foi feito para não ter nada de gráfico, não dar foco em nada de gráfico. Para você ter o uso realmente para o sistema. Beleza? Então, foi isso aí. Dê seu like, se inscreva, se inscreva no canal do Bahia. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Escreve aí, que estão aí. Tem dúvida, que sabe alguma coisa, pode escrever no comentário ou mandar mensagem direto pelo canal. Muita gente reclama que não chega mensagem lá, mas escreve no comentário e a gente vai se falando. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, amiguinhos. Até a próxima. Abraço. Abraço.